Já faz algum tempo que em Parnaíba os abrigos para passageiros estão precários. No mês de agosto do ano passado, o vereador Carlson Pessoa denunciou na Câmara um ponto de ônibus em péssimas condições de conservação próximo ao Balão da Delta. Após um requerimento de sua autoria, o Poder Público retirou a coberta, que por pouco não desabou. Mas não colocou um novo teto, deixando que a população improvise se proteger do sol ou da chuva. Não precisa andar muito para perceber que em outras partes da cidade não há paradas como deveria. É muito complicado, né? A gente merecia chegar e encontrar uma parada para sentar. Mas não tem, mas pode fazer o quê? Nada. Espero que seja resolvido? A gente espera, né? Que seja consertado. Presenciei dezenas de pessoas sob chuva, nesse momento agora que nós estamos vivendo, sob chuva, né? Mas sob chuva, sob sol. Como se não bastasse aquela parada ter passado anos e anos prestes a cair, várias vezes reivindicado. Felizmente em agosto ela foi retirada. Mas aí a população está a merceira agora. Não é uma obra complexa para que demore mais de um mês. Aquilo se faz com boa vontade, com vontade de poder. Aquilo é a entrada da cidade. Ali nós temos centenas ou até milhares de pessoas que param ali naquele local todos os dias. Até o presente momento, não há nenhum projeto para recuperar esses abrigos, que foram colocados ainda na gestão do ex-prefeito Paulo Eudes. No centro da cidade, não encontramos locais para a espera do transporte com assentos. Fios expostos e ferrugem, um risco para a população. O problema de parada de ônibus em Parnaíba é onde tem, como é o caso aqui, essa aqui já tem duas décadas, a situação que está, não tem mais banco, o ferrugem, as pessoas correm o risco de se machucar, com ferrugem, se ferir gravemente até com ferrugem. E esse é o descaso que nós continuamos vivendo, o descaso administrativo que nós continuamos vivendo em nossa cidade. O senhor tomou conhecimento se há algum projeto da prefeitura para colocar novas paradas? Olha, projeto, o que se fala é que tem muito projeto e que se planeja muito o planejamento. Então, eu acho assim, Parnaíba está há nove anos na administração a qual o prefeito faz parte desde quando foi secretário de governo, foi vice-prefeito e agora prefeito. E que se planeja muito e agora, ultimamente, está se planejando o planejamento. E, de concreto, aquilo que é preciso imediatamente, como as paradas, se chover, está prestes a cair, essas pessoas vão ficar brigadas aonde? E olha que aqui, ainda tem aqui um telhado velho que está prestes a cair também. E nos outros lugares? Então, tem que parar de planejar o planejamento e agir. É isso que a população quer, é o que nós queremos.